Elias Cardoso, 75 anos, mora há mais de 50 em Marituba O aposentado diz que não quer partir sem ver a cidade desenvolvida Eu quero morrer, mas eu quero ver muita coisa aqui em Marituba Porque não tem nada, é do mesmo jeito, Marituba há tantos anos que está Está do mesmo jeito que é, só aumenta a população Elivan Campos Faustino, 45 anos, é empresário, já foi vereador em Marituba E no dia 4 de agosto foi eleito prefeito com quase 60% dos votos Ele levanta uma posse neste domingo e pelos próximos 3 anos Terá que resolver sérios problemas enfrentados pela população Hoje, dentro do município de Marituba, que é um município que faz parte da área metropolitana A gente absorve muito esses problemas sociais Qual o papel do município? A gente sabe que é da orçada do Estado a questão realmente da segurança Mas nós podemos poder fazer nosso papel como município Através da guarda municipal, através da segurança municipal de segurança do município Que nós já implantamos aqui dentro Equipando essa guarda municipal, preparando ela E acima de tudo, fazendo uma grande parceria com a Polícia Militar E através dessa parceria e com essas políticas públicas Eu tenho certeza que a gente vai amenizar a questão de violência No município de Marituba, que tem sido muito rotulado pela questão da violência Marituba tem mais de 100 mil habitantes É um dos municípios mais importantes da região metropolitana de Belém A cidade passou oito meses sem prefeito efetivo Neste período, acumulou problemas em quase todos os setores Para o novo gestor, investir na geração de empregos Será a base para diminuir as dificuldades do povo Nós temos esse grande desafio através realmente das políticas públicas Melhorando a parte de saneamento Vendo a questão de geração de emprego dentro do nosso município Porque hoje dentro de Marituba nós temos realmente uma legião de desempregados Pessoas realmente que buscam aqui o seu sustento e não conseguem E muitas vezes vão em municípios vizinhos Então vamos ter que desenvolver essa política de geração de emprego dentro de Marituba Então vamos ter que desenvolver essa política de emprego dentro do nosso município